Boa noite, eu vou fazer um sonzinho aqui. Oi, Lu, tudo bem? Eu vou começar um som agora para me divertir e se você quiser ficar por aí, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. In other words, baby kiss me Fill my heart with song, let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and ator In other words, please be true In other words, I love you Tá dando pra ouvir? Acabou o som? Não tá cortando? Dá um toque aí pra mim, por favor Ajuda aí Tá dando pra ouvir? Não tá cortando? Porque às vezes corta Feel my heart with song, let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and ator In other words, please be true In other words In other words I love you Tá dando pra ouvir? Tá bom o som? Tá dando pra ouvir? I love you 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 Música Música My funny valentine Sweet comic valentine Música You make me smile With my heart Música Your looks are laughable Unphotographical But you're my Favorite work of art Música Is your figure Less than green Is your mouth A little wick When you open up to speak Are you smart? Don't change the half for me Not if you care for me Stay Stay My funny valentine Stay Each day's Valentine's Day Hey Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Alguém pode me dar um retorno, por favor? Música Música Vocês estão ouvindo? Não tá entrecortando? Tá legal? Mandem corações Música Tá Tá saindo bom? Não tá cortando? Porque normalmente corta Eu não sei porque O que acontece aqui Música Nos dias de hoje tá tão difícil amar Eu vou cantar uma música que você De repente você pode amar pelos dois Que tal É meio... Não é legal, né? Se um dia alguém Perguntar por mim Diz que vivi Pra te amar Antes de ti Só existir Cansada E sem nada Pra dar Meu bem Ouve as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei Eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagarinho Que não se ama sozinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser Não quiser ceder Não quiser ceder Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá Do que virá depois O meu coração O meu coração Pode amar pelos dois Será 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 que o coração pode amar pelos dois? É justo Vamos de Califórnia Dream Vocês vão me dando retorno aí Manda coraçãozinho pra mim Oh, there lives are brown Oh, there lives are brown And the sky is gray I've been for a walk On a winter's day On a winter's day I'd be safe and warm I'd be safe and warm To winter's day Stopped into a church Stopped into a church I'd pass along the way Then I'd gather on my knees And I'd pretend to pray You know the preacher like the code He knows I'm gonna stay California dreaming California dreaming On such a winter's day California dreaming Oh, the leaves are brown, and the sky is green. I've been for a walk, on a winter's day, if I didn't tell him, I could live today. California dreaming, on such a winter's day, on such a winter's day, on such a winter's day. Hello people, from all over the world. I'm doing something just to take my time, you know. I wish you, I hope you like it, you know. Vamos, my dear. I can't help falling in love. Wise men say, only fools rush in. But I can't help falling in love with you, my kings. Oh, sure, I'll stay. Would it be a sin? If I can't help falling in love with you. Like a river flows, surely to the sea. Darling, so it goes, some things are meant to be. Take, take, take my hand, take my home, my dream. For I can't help falling in love with you. Why can't I help falling in love with you? Like a river flows, surely to the sea. Darling, so it goes, some things are meant to be. But I can't help falling in love with you. Take, take my hand, take my hand, take my whole life too. For I, I can't help Falling in love with you Será que eu sei cantar essa? Qual que é essa? Essa aqui é pra você, Marquinhos. Hoje é aniversário do Roberto Carlos? Alguém sabe dizer aí se é aniversário do Betão? Carlos? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz Tão esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto te fazer feliz Vem Que o tempo pode apagar Nós dois afastar Não, não deixe tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Tão esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu, eu quero amanhecer ao seu redor Eu, eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto te fazer feliz Eu, eu quero amanhecer ao seu redor Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não, não deixe tanta vida pra depois Eu, eu quero amanhecer ao seu redor Naud 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 Now you say you're lonely You cry the long night, true Well, you can cry me a river Cry me a river I cry the river over you Now you say you're sorry For being so untrue Well, you can cry me a river Cry me a river I cry the river over you You drove me, you nearly drove me out Of my head Well, you never shed a tear Remember, I remember all That you said Told me love was too oblivion Told me you were through with me Now you say you're lonely Well, just to prove you do Come on and cry me a river Cry me a river I cry the river over you Você que arrasa Marquinhos Corações, corações Podem compartilhar minha live Tô envergonhada Viva Tô envergonhada pratica No Tô envergonhada TI E agora você diz que o amor foi muito bom E você me disse que você estava passando comigo E agora você diz que você me ama Bem, só para provar que você faz Come on and cry me a river Cry me a river I cried a river over you 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 Yeah man, yeah 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 When would you have you ever seen the rain? I cried a river over you Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for some time When it's over oh they say It will rain a sunny day I know To that day The water To that day I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain? Coming down Coming down On a sunny day Yesterday and day before Sun is cold and rain is hot I know Been that way For all my time Till forever and it goes Through the dark Fast and slow I know Can't stop I wonder I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know Have you ever seen the rain Coming down On a sunny day Hello Quem entrou aí? Gramacho? Uau No pedaço Que lindo Bom, beijo pra todo mundo aí Tá bom, gente? Vamos nessa Vamos nessa Vamos lá, Vinha Rosa Como eu sempre canto É minha clássica Deux yeux Qui font basser le mien Rire qui s'y perdit sa bouche Voilà l'épôtre et sa retouche Des l'anmarquins Je parle J'aime Quand il m'y prend dans ses bras Qu'il m'y parle et tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Il n'est pas de bonheur Non, je connais la cause C'est lui pour moi Moi pour lui dans la vie Il me l'a dit Là, je rêve pour la vie Il me l'a dit Et ce qui fait la personne Le lui dans le dis Mandem corações pra me Compartilhem Deem o lar. A loja son e moami, la fia rosa, la fia rosa. Que tal, loving you, nesses tempos de pandemia, que tal? Oi, português. Farias, como estás? Loving you, it's easy cause you're beautiful. Making love with you, it's all I wanna do. Loving you, has made my life so beautiful. Every day of my life is filled with love in you. La, 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 la. Ah, ah, ah No one else can make me feel The colors that you bring Stay with me while we grow old We will each day with springtime Loving you has made my life so beautiful Every day of my life Is filled with loving you Loving you I see your soul come shining through Every day that we are I'm still in love with you La 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 Do-do-do-do-do-do Ah, 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 ah No one else can make me feel The colors that you bring Stay with me while we grow old And we will live each day in springtime Loving you has made my life so beautiful Every day of my life Every day of my life Is filled with loving you Loving you I see your soul come shining through Every time that we are I'm still in love with you Loving you Loving you Loving you Loving you Loving you Loving you Que tal um Roberto Carlos outra vez Porque hoje é aniversário dele Vamos de Robertão Carlotes Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importa Eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter E eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo Aonde eu for Aonde eu for Seja meu amante Meu amor Vem seguir comigo o meu caminho Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida Só de amor Só de amor Parabéns pro Roberto Carlos Seja meu amante Seja meu amante Seja meu amante Olha, você vive tão distante Muito além Muito além do que eu posso ter Seja meu amor E eu que sempre fui tão inconstante E eu que sempre fui tão inconstante Seja meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida E eu viver a vida E eu que sempre fui tão inconstante Aproveita Não, não, não Aproveita Seja meu amante Seja meu amante Quando eu estou Afinado Seja meu amante Seja meu amante Seja meu amante Seja meu amante Eu morro Eu morro Todos os dias Espera para você Darlene, não se preocupe Eu te amo Por mil anos Eu te amo Por mil anos Mais Dois 44 Darlene, não se preocupe Eu vou Ser Misturar V Kos Você , N discriminate Painted away When it in the front of me Every breath Every O Has come to these One step closer I have died every day Amém. 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 Tchau. For a thousand years, I'll love you for a thousand more. All along I believe I won't find you. Time has brought heart to me. I have loved you for a thousand years. I'll love you for a thousand more. Quanto tempo você vai amar o seu amor? Milhares de anos? Aproveita, segura. É bom, né? Tá com alguém, é bacana. Aproveita. Aproveita, aproveita, aproveita. Vamos ver o que tem aqui de bom. Mais uma pra gente fechar, né? Que agora eu fiquei cansada. Deixa eu ver o que é isso aqui. Love of my life. Tudo sobrou amor essa noite. Pega a sua gatinha, seu gato. Amor, tia. Amor, tia. Deus me아upa. Tireeose. Tiree. Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You take it, my love. You now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Don't take it away from me. I needed to sing a little bit to stay well. And now I'm fine. So, a hug to everyone. Stay well. Shavuotov. I'm going to give you a nice day for everyone. And that you put your hope not in people. Because people are deceiving and very much. So, put your hope in God. You're alive. You're alive. You're alive. You're alive. Good night. If anybody left there, thank you for a moment. Thank you very much. Obrigado.